Vamos falar agora de saúde e nutrição? Iniciamos hoje também um ciclo de conversa bem saudável por aqui. Sabemos que o número de pessoas envolvidas em esportes é grande, nascem muitos atletas e o nosso papo vai ser voltado para eles, viu? Para responder todas as dúvidas e questionamentos sobre o assunto, eu converso e convidei aqui a nutricionista Raquel Alves, que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vinda, bom dia, para ter realmente esse papo saudável. Todo mundo está acompanhando um evento grandioso em que lá temos atletas de alto nível, não é isso? E nós temos, inclusive no vídeo, algumas cartelas com perguntas, que são perguntas importantes que eu tenho certeza que são dúvidas de vocês também. A cartela 1, quais são os principais nutrientes que um atleta deve consumir? Seja bem-vinda. Obrigada, Tracy. Bom dia a todos que estão em casa. Hoje vamos falar sobre um assunto bem relevante, sobre a questão da alimentação dos atletas, né? Então é interessante saber que a principal alimentação de um atleta em Olimpíadas é a riqueza dos macronutrientes, carboidratos de boas fontes, proteínas e gorduras. Então essa preparação precisa desse aporte calórico de macro e de micronutrientes. É importante a gente falar, né? As pessoas, macronutrientes realmente são aqueles nutrientes que são maiores, que geram uma energia, seria isso? Exatamente. A principal macronutriente de um atleta é o carboidrato, porque é como se fosse a gasolina. A gasolina que vai dar aquela energia, aquele impulsionamento para o nosso organismo. É como se fosse a gasolina mesmo no carro. Ela vai ser responsável por favorecer a principal fonte de energia. A gente sabe que um carro tem diversas peças, mas que para ele andar, né? Eu falo de carro que usa a gasolina para o consumo energético, né? Dessa forma o nosso corpo também precisa desse consumo energético. Nas Olimpíadas não é diferente com o corpo humano. Tem esse açúcar que são fontes boas, né? É preciso dizer que o carboidrato realmente é algo positivo para o corpo, principalmente quando se treina em alto nível. Todos esses atletas, eles têm a dieta base, né? Principalmente essa dieta não vem só nas Olimpíadas, ela vem bem antes na preparação. E esse carboidrato, eles são de boas fontes, né? Vindo de carboidratos complexos, batata, macarrão. Então, quando chega próximo, eles têm também esse olhar voltado a esse carboidrato de boa fonte. E também a proteína, que são excelentes para a recuperação muscular. É interessante entender que o carboidrato é a energia principal do atleta. Porém, ele precisa estar equilibrando com proteínas, que é o que vai recuperar o músculo. E gorduras boas, que também vão dar aquele aporte de energia por mais tempo. Na tela, nós temos mais uma cartela com perguntas aqui. Como é a hidratação de um atleta? É um ponto importante, né? Hidratar. Exatamente. Cada pessoa tem o cálculo de hidratação, né? Então, a gente faz esse cálculo, que é de acordo com cada tipo de atividade e modalidade, né? Então, se o atleta, ele gasta mais energia, consequentemente, o cálculo, não só calórico, mas também da hidratação, vai ser maior. Então, é primordial acontecer a hidratação antes, durante e após o exercício físico, a atividade intensa. Essa questão da hidratação, hoje a gente fala tanto disso, a respeito desse cálculo. É um cálculo fácil de fazer? Sim, sim. 0,30 e 35, de acordo com cada paciente. Mas, é interessante saber a individualidade de cada pessoa. Então, as patologias, que são doenças que podem estar relacionadas a cada pessoa. Tem que saber também, como eu falei, o tipo de modalidade do atleta. Então, esse cálculo, ele pode aumentar o consumo de acordo com cada pessoa. Bacana. Nós temos mais uma perguntinha, mais uma cartela. Qual a importância do café da manhã para um atleta? Bom... Esse não pode faltar. Esse não pode faltar. E é interessante a gente entender que, nessas Olimpíadas, tem diversos horários. Tem uns horários, tem gente que vai competir no horário bem cedinho. Tem atletas que já vão à tarde. Outros em horário mais à noitinha. Então, a gente tem que entender que, nesse período das Olimpíadas, o café, em toda a preparação, é muito importante. Primeiro, o aporte calórico. Porém, quando se trata de competições, próximo ao horário, os alimentos são totalmente diferentes. O que eu falei, que o carboidrato é muito importante para favorecer a energia. Se você estiver próximo de fazer aquela competição, a alimentação, geralmente, é um pouco mais leve, para não pesar no atleta. E aí, sim, entra proteína, gorduras e alguns outros alimentos. Como eu falei da hidratação, que é super importante, muitos deles também usam bebidas eletrolíticas, que facilitam a hidratação com mais intensidade. Então, da mesma forma, quando se trata de alimentos pré-prova, são alimentos mais leves. Que legal. Inclusive, a gente, a próxima pergunta, a gente até começou a responder essa pergunta. Tá aí na tela, os atletas seguem dietas específicas? Bom, eles seguem. E, de acordo com o tipo de modalidade, a dieta pode ser diferente. Tem atletas que necessitam de um aporte calórico gigantesco. Vamos falar aí da judoca, que ganhou a medalha de ouro, né? A alimentação dela vai ser totalmente diferente de um tenista, por exemplo, que precisa de um aporte calórico, mas provavelmente não vai ser a mesma alimentação. Porque a judoca gasta muito mais e precisa de um peso específico. Então, tem modalidades que você precisa estar naquele peso para a competição. E é por isso que é interessante o acompanhamento de um profissional que entenda a tua individualidade. Porque é ele que vai calcular essas dietas que, com toda certeza, são específicas e são cruciais para o resultado. Então, a medalha de ouro, por exemplo, de prata, de bronze, ela não significa apenas o desgaste físico, né? A intensidade da preparação desses atletas, mas sim o que eles comem. Eu costumo dizer que você é o que você come. Então, se você é o que você come, esses atletas que estão aí competindo, eles estão lá porque eles comem bem, porque eles comem saudável e porque eles realmente têm essa energia vindo da alimentação e da hidratação. Maravilha! A próxima pergunta, inclusive, eu acho que você já até respondeu, é com relação aos atletas, né? Como é que eles lidam na tela aí? Como é que eles lidam com a próxima? Como é que eles lidam com a alimentação antes das competições? É aquele cuidado especial, se é um café da manhã, se é leve, se é mais forte. Isso depende realmente do horário e da competição em específico. Exatamente, Trice. Quando a gente fala sobre alimentação, principalmente para aquelas provas que são bem cedo, com toda certeza a energia dada ao atleta vai ser no dia anterior. Então, nossa, como que ele consegue exercer aquela atividade tão intensa e tão cedo, sem estar empaixado, com aquela sensação de cheio? É porque justamente a pessoa que acompanha ele, o profissional da área da nutrição que acompanha, já organizou essa alimentação, que vai dar um aporte calórico do dia anterior. Ou seja, por isso que é importante estar preparado antes, durante e depois. Porque essa alimentação, ela pode não ser igual antes do período das Olimpíadas, seria uma dieta completa, bem calórica. Dentro do período das Olimpíadas, pode haver modificações pelos horários de cada prova e, posteriormente, para a recuperação. Maravilha! Realmente, são muitos questionamentos, mas a gente tirou aqui várias dúvidas. Realmente, a gente fica impressionado com a qualidade, o desempenho desses atletas. E é um trabalho que já vem bem de antes e a alimentação tem tudo a ver com isso. Esse vai ser um momento muito importante das nossas terças-feiras. Realmente, um papo saudável. Hoje, as pessoas precisam comer bem, né? Isso se alimentar bem, comer o que é natural, comer o que é bom para o corpo. Então, por isso que a gente pensou nesse quadro. A gente agradece demais a sua participação aqui. Obrigada, Trace. Obrigada a todo mundo que está em casa. Mandem sugestões para a gente. A gente vai estar sempre trazendo essas novidades e alimentações para favorecer a saúde de vocês. E é interessante entender também que a mentalidade de cada pessoa, não só dos atletas, são preparadas também para que isso possa acontecer. Há todo um meio envolvido, que é a alimentação, hidratação, mentalidade, que faz com que a gente consiga chegar a qualquer objetivo da sua vida. Então, uma medalha pode ser o nosso objetivo. Se o objetivo é emagrecer, se o objetivo é hipertrofiar ou manter a saúde, esse tem que ser o nosso objetivo e para isso que a gente tem que comer bem. Obrigada novamente pelas informações e por ter aceitado esse convite. Obrigada. Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje. Saúde e Nutrição de hoje.